Olá amigos do OnJornal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a este conteúdo. Como todos têm acompanhado nos últimos dias, as mudanças climáticas estão impactando o Amazonas, muita fumaça. E a superintendência do Ibama, em conjunto também com o governo, trouxe alguns colaboradores do Ibama que vão ajudar a colaborar no combate ao incêndio que está acontecendo em todo o estado. Nós conversamos com o Joel Araújo, ele que é da superintendência do Ibama, e ele explicou qual vai ser a tática, como é que eles vão tentar combater todo esse foco de incêndio que está acontecendo em todo o estado. E você acompanha a entrevista que ocorreu aqui na superintendência do Ibama, no Distrito Industrial de Manaus. Na verdade, eles foram deslocados de várias bases do Ibama, do Previfogo, no sul do estado do Amazonas, de Rondônia e do Mato Grosso. Foi uma força-tarefa que foi feita pelo Ibama, de onde se retirou de vários pontos brigadistas que pudessem vir ao estado atender essa situação emergencial que a região metropolitana e a capital Manaus estão passando. Provavelmente, a atuação deva ser nos municípios ao redor de Manaus, que são os municípios onde visivelmente há mais incidência de incêndios florestais e de queimadas causadas pelo uso inadequado do fogo em áreas de fazenda, de pecuária. Mas essa decisão do local de aplicação das equipes vai ocorrer por parte dos coordenadores do Previfogo. Nós estamos aguardando aí dois coordenadores que são especialistas nível 2 de combate ao incêndio florestal. Então, eles vão analisar as imagens, analisar a direção do vento, analisar as condições dos municípios, os deslocamentos, toda a logística para poder ter a melhor tomada de decisão. Porque o combate ao fogo não pode ocorrer de qualquer forma. Não é com qualquer decisão que se pode tomar. Então, eles têm todo um planejamento, eles têm toda uma série de regras e técnicas, que eu tenho certeza que serão muito efetivas, muito mais efetivas do que o combate feito muitas vezes sem planejamento. Então, esses colegas são altamente capacitados, especializados, e a gente espera que, em pouco tempo, essa fumaça já diminua na cidade de Manaus. A gente espera aí que, pelo menos com três dias, a gente já comece a perceber uma diferença. Porque eles farão uma seleção de alvos, eles têm toda uma técnica de avanço sobre os focos de queimadas, que são prioritários. Então, a gente espera que isso, em poucos dias, a gente já tenha uma resposta. Nós estamos recebendo hoje 12 brigadistas de incêndio florestal. Seis deles estiveram combatendo incêndios florestais no Canadá, que foi uma experiência, um intercâmbio internacional que os servidores do IBAMA, do Previo Fogo, vivenciaram esse ano ainda, de 2023. E nós estamos esperando mais nove brigadistas pela tarde, que vão chegar de avião, e mais dois especialistas que vão coordenar as equipes do Previo Fogo na atuação aqui na região metropolitana. Nós, enquanto superintendência, nós estamos nos preparando para recebê-los. Nós já reservamos a área da superintendência para que eles possam utilizar como armazém de guarda dos seus equipamentos, que eles são realmente muito capacitados para fazer esse trabalho. Então, nós estamos preparando. Os nossos servidores estão à disposição. Nós já vamos disponibilizar duas viaturas. Eles vieram em apenas três. Então, nós vamos precisar desse apoio. E os servidores estão à disposição. Nós estamos organizando aqui questão de banheiro, questão de água, questão de alojamento. E aí, ajudar ao máximo, a facilitar o trabalho desses guerreiros, que eu tenho certeza darão uma resposta significativa para toda essa problemática no combate ao fogo e à fumaça na cidade de Manaus. O governador esteve, sim, em Brasília. O secretário de Estado, o Eduardo Taveira, também esteve em Brasília, conversando com o presidente do IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente. Então, houve, sim, uma intervenção do Estado, mas houve também uma avaliação do IBAMA. Eu mesmo estive questionando os nossos diretores, o nosso presidente, da importância de nós colaborarmos com a questão do fogo. Afinal, existe uma cobrança sobre o IBAMA, sobre uma resposta quanto à questão do fogo. E a gente sabe que o IBAMA tem a sua atuação no sul do Estado, onde as áreas de queimadas são realmente prioritárias e as áreas federais estão. Então, a nossa prioridade como competência federal é atuar no sul do Estado. Mas, numa análise de situação da emergência climática que o Amazonas vive, especialmente a nossa capital, Manaus, Então, é um conjunto de esforços que nós estamos fazendo para trazer essa equipe para colaborar com o fogo e a fumaça nas proximidades de Manaus. A ideia é se integrar aos órgãos que já estão atuando no Estado. Tenho certeza que, com toda a expertise que eles têm, eles vão poder colaborar muito mais, orientar, inclusive, participar das decisões e, aí sim, ter uma melhor tomada de decisão para a gente poder diminuir, controlar o problema da fumaça em Manaus. Nós, como União, como IBAMA, nós estamos propondo que sejam criadas brigadas fixas aqui na região metropolitana. Então, a gente espera que a gente possa, para os próximos anos, ter servidores contratados pelo IBAMA para atuar na região metropolitana de Manaus no apoio aos incêndios florestais. Isso não tem nada confirmado, mas é uma proposta que nós estamos tendo. Como vocês podem ver, isso aqui é um improviso. Os colegas estão sendo retirados de outras áreas que também estão queimando para poder vir apoiar aqui na cidade de Manaus. Então, é um grande esforço que a gente está fazendo e a gente espera poder colaborar de forma mais antecipada nos próximos anos. Além da situação preocupante na selva amazônica, o ONJornal também perguntou para a superintendência do IBAMA a respeito da fauna e flora na questão marítima que está sendo afetada devido à vazante dos rios no cenário amazônico. O ICMBio está tendo uma contribuição lá na região da Flona Tefé, que é o caso mais grave. Lá está tendo estiagem, mortandade de animais e incêndios florestais também. Então, o ICMBio já está atuando naquela região, mas nós também vamos ter uma equipe de servidores do IBAMA que vai também lá dar suporte para entender toda a problemática lá. Nós temos um setor, que é a Diretoria de Biodiversidade e Florestas, que está preocupada com essa questão e vai vir. Então, o IBAMA não tem uma ação, digamos assim, planejada, mas nós temos os nossos vários setores que têm se preocupado com a problemática e aí cada um está vindo e ajudando de uma forma. Então, a gente também está aqui para dar suporte aos colegas. Foi um pedido nosso, a vinda dos brigadistas, foi um pedido nosso. Então, a gente também aqui está preparando a superintendência para recebê-los, né? Não havia esse problema, assim, recorrente, de forma recorrente. Os municípios do sul do estado ocorrem todo ano. A gente sabe que o desmatamento ocorre muito em Apuí, Manicoré, Novaripuanão, Maitá, Lábrea, Boca do Acre. Então, esses municípios, porque esse fogo tem muita relação com o desmatamento. A maior parte desse fogo advém de áreas que foram desmatadas nos anos anteriores, a vegetação secou e agora criminosos, porque são criminosos, porque esse é um crime previsto na lei de crimes ambientais, inclusive com pena de detenção, esses criminosos tacaram fogo na vegetação que foi desmatada nos anos anteriores, né? Então, muito da fumaça que existe no Amazonas é nessa região do sul do estado. E agora, também, aqui na região metropolitana, desmatamento e fogo em áreas de vegetação onde houve desmatamento. Grande parte é isso e uma outra parte que colabora muito é a questão do fogo para renovação de pasto. O cidadão aproveita o verão para queimar o capim para renovar o pasto e muitas vezes sem licença, o que constitui crime também pela lei de crimes ambientais e muitas vezes esse fogo se espalha para áreas de vegetação. Então, existe sim um incêndio florestal que é acidental por causa da bituca do cigarro, por causa do cidadão que fez uma fogueira na beira do rio, existe sim, mas existe também um fogo criminoso que surge a partir do uso descontrolado do fogo em fazendas e um outro fogo que existe a partir da queima da vegetação de áreas que foram desmatadas nos anos anteriores. Para mais informações, acesse onjornal.com fique ligado na cobertura diária deste veículo de comunicação que é compromissado com você e com a verdade sempre. Tá legal? Fique ligado, fique on e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.